Ela sobe na moto da mãe empinadinha Jogando cabelo, ela toda lindinha de short Eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha Eita novinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não soja a minha cabeça Da cabeçada de pita Eita novinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não soja a minha cabeça Da cabeçada de pita Eita novinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não soja a minha cabeça Da cabeçada de pita Patrocina a putaria Não deixa fã Só não pode abusar Do meu malão Só não pode abusar Do meu malão Só não pode abusar Do meu malão Tem que ser trabalho lindo Pra ficar legal Então vem jogando mulher Tá talvez jogando mulher Vem devagar indo com a xeleca Vem devagar indo com a xeleca Já falei Olhei nos olhos Declarei e me dei Só o básico pra elas Só o essencial Ela sobe na moto Da mãe pinadinha Jogando cabelo Ela toda lindinha de short Eu curto os amigos Tá vendo? Que ela tá de marquinha Eita novinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela tá de marquinha de fita Só lançamento Ela tá de marquinha de fita Ela não tá da minha cabeça Da cabeçada de pita Eita novinha delícia Ela tá de marquinha de fita 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 Eita novinha delícia Vem devagar indo com a xeleca Vem devagar indo com a xeleca Vem devagar indo com a xeleca Já falei Olhei nos olhos Declarei e me dei Só o básico pra elas Só o essencial